Se quando eu falo gelatina, você já fica apavorada porque não dá certo no seu cabelo ou você já pensa em caspa, esse vídeo é pra você. Então fica comigo e let's go! Se você é crespa e tem dificuldade de usar gelatina, hoje eu trouxe 5 dicas de como eu conseguir adaptar o uso da gelatina no meu cabelo e eu acho que vai funcionar pra você também. A primeira dica é escolha a gelatina ideal pro seu cabelo. Eu sei que existe muita gelatina no mercado, mas eu vou indicar pra vocês as gelatinas que eu já testei e que realmente funcionam em cabelo tipo 4. A primeira delas é uma que eu já citei em vários vídeos, que é a gelatina de transição capilar, muito mais definição da Salon Line. Ela é bem consistente e ela funciona muito no meu cabelo. A outra gelatina é a gelatina não sai da minha cabeça também da Salon Line. Ela é bem consistente, um pouco menos do que a muito mais definição, mas funciona muito. Todas essas duas eu uso sempre após finalizar meu cabelo, nunca uso ela sozinha, mas esse gel creme aqui da linha de transição capilar, eu consigo usar ela sozinha. Ou seja, eu não preciso de um creme auxiliar pra passar a gelatina. Essa é a única que eu consigo usar sem nada, sabe gente? Então, é muito bom. A segunda dica está relacionada à porosidade do cabelo crespo, ou seja, sabe aquelas caspas, aqueles flakes que se formam quando você usa a gelatina e que a gente odeia? Ela é formada por causa da porosidade do cabelo tipo 4. Então o que você pode fazer? Você pode cuidar dessa porosidade, fazer umectação, fazer finalizações que usem óleos vegetais ou hidratar um pouco mais pra conseguir fechar as cutículas do cabelo. Caso você não consiga, no dia que você tiver afim de usar um pouco mais dessa gelatina, você pode finalizar e no final usar um pouco de óleo e depois vir com a gelatina que vai evitar com que o cabelo não consiga absorver o efeito da gelatina. A terceira dica e mais importante pra mim é como utilizar a gelatina. E eu falo isso sempre, que é utilizar a gelatina com o cabelo muito úmido. Quanto mais úmido o seu cabelo tiver na hora que você passar a gelatina, mais ela vai absorver e menos a probabilidade de criar os flakes. Então se você deixa seu cabelo secar ou você passa a finalização, se o seu cabelo já estiver um pouco seco, ele vai formar caspa. Então evite esse processo. A quarta dica é uma dica de finalização com a gelatina e eu não indico que pessoas crespas finalizem o cabelo como as outras meninas do tipo 2 e 3 finalizam. Pegando um pouquinho de creme e pegando um pouquinho de gelatina. Então a melhor maneira de você usar a gelatina é você finalizar o seu cabelo. Como a gente usa muito creme, no final de tudo o seu cabelo ainda vai estar bem úmido. E aí você pega e vem por cima usando a gelatina. Isso vai dar muito certo. E a quinta e última dica, que é uma pergunta que todo mundo me faz, é por que eu uso a gelatina, né? Pra que serve a gelatina? A gelatina ela foi feita pra dar mais definição, pra segurar. Ela nada mais é do que um gel, só que hoje em dia é um gel sem álcool, feito especialmente pra cabelo crespo e cacheado. Então eu uso ela pra fixar, pra dar mais definição no cabelo. E consequentemente pra eu conseguir ter mais day afters. Então se eu quero definição, eu vou pegar e vou passar a gelatina nas pontas do cabelo. Tanto é que pra quem tem falta de definição, que é o cabelo tipo 2, tipo 3A, eles gostam muito do uso da gelatina, pois dá muito mais definição. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já deriam algumas dessas dicas aí na casa de vocês, ou se você tem outra dica de como usar gelatina, comenta aqui embaixo, porque, gente, sério, foi a treva pra eu descobrir uma maneira de como usar gelatina. Porque antes qualquer gelatina que eu passava no meu cabelo, craquelava, virava uma paçoca, era péssimo. Então por muito tempo eu desisti de usar gelatina. Mas agora, olha, tá dando certo, tá muito bom. E ajuda muito pra gente conseguir ter vários dias aí no cabelo. Comenta muito aqui embaixo, curta esse vídeo. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, se inscrever no canal. Então é isso, um beijo e tchau.